Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leão da Central e agora eu vou contar para vocês as últimas novidades do mundo dos jogos, beleza? The Witcher está muito além de apenas uma história ou jogabilidades incríveis, já que a sua trilha sonora capta com maestria a atmosfera digna do mundo do Geraldão. É claro que tal trilha merece uma abordagem digna. A CD Projekt Red anunciou em seu Twitter que a trilha sonora de The Witcher 3 ganhará um lançamento em uma edição pra lá de especial, com dois discos de vinil cinza exatamente como a barba de Gerald, como diz na descrição da loja oficial ThinkGeek. Os discos terão um total de 35 músicas, vindo diretamente em uma embalagem belíssima com a silhueta de um lashing da floresta. O segundo site, GamePressure, também terá uma edição de colecionador com um terceiro vinil que contará com as músicas da expansão Hearts of Stone. The Witcher 3 Original Soundtrack Exclusive Vinyl Double LP lançará no dia 2 de junho por 30 dólares ou cerca de 98 reais sem contar com as taxas, portanto se você gosta do mundo do bruxão fique de olho e já garanta a sua soundtrack. Se você jogou Destiny, com certeza se deparou com algumas situações de problema de latência ou o famoso é claro lag. Isso ocorre devido ao jogo utilizar um sistema peer-to-peer, baseado nas conexões entre os usuários. Na prática isso quer dizer que as partidas sempre são arranjadas, levando em consideração a compatibilidade da conexão de internet entre vocês ou outros jogadores. O jogo até tem aquele medidor de conexão verde, amarelo ou vermelha, mas nunca foi explicado como exatamente isso afeta o seu game. Além dessa questão, sempre foi recomendado que o jogador com a melhor conexão fosse o host da partida, o que muitas vezes poderia te fazer cruzar com players que se teleportavam nas partidas de Creasol, justamente porque provavelmente ele era o host do esquadrão e poderia se beneficiar pelo lag. Para Destiny 2, a Band afirmou que não terá servidores dedicados em nenhuma plataforma, porém ela assegurou ter investido de forma significativa na infraestrutura do próprio Destiny, que inclui servidores na cloud. De acordo com a empresa, partes dos problemas de latência aconteciam por todos os modos do jogo, seriam hospedados em um único data center. Por essa razão, cada atividade em Destiny 2, como assaltos, crystal ou incursões, terão um servidor específico. O líder de engenharia da Band, Matt Seeger, afirmou que o estúdio não está utilizando servidores dedicados, mas que Destiny 2 usará um cliente servidor híbrido e tecnologia peer-to-peer, tal qual o primeiro da franquia. Infelizmente, mesmo com as melhorias, os casos de latência não podem deixar de ocorrer por completo. Porém, a empresa garante que ocorrerá com menor frequência. Vamos ver se isso é verdade em Band. Já falamos recentemente por aqui que a Square Enix se separou do estúdio desenvolvedor de Hitman à IO Interactive, mas ao que parece, a franquia ainda vai continuar. Quando a Square Enix anunciou seu desligamento, o destino de Hitman ficou bastante nebuloso. Contudo, a reunião da companhia com investidores demonstrou que a empresa japonesa ainda está de olho na franquia de sucesso. O presidente da Square Enix, Yosuke Matsuda, abordou sobre o potencial de Hitman fora da IO, alegando que, com uma empresa envolvida de desenvolvimento de Hitman e de outros títulos renomados, eles estão negociando com potenciais investidores externos para garantir que os títulos prosseguam. Parece que o anúncio da IO de um tempo atrás para fazer três temporadas de Hitman ainda pode ser bem real. New001, produtor-chefe de League of Legends, fez um vídeo explicando o que vai mudar segundo o planejamento da Riot Games sobre o sistema atual de runas, talentos e o sistema de honra do LoL. A atualização irá te permitir mudar todas as suas runas na tela de personagens, diferente de mudar apenas o conjunto montado previamente. Os talentos serão incorporados em runas essenciais que darão acesso às habilidades, como um escudo que pode, por exemplo, aumentar a sobrecura, ou então um mascote que amplifica o seu dano nos inimigos. Além disso, o sistema de honra também será atualizado para dar a maior sensação de reconhecimento com benefícios exclusivos aos jogadores. Ah, e as funas também vão ser gratuitas, viu? Ou seja, é só novidade boa para quem curte o LoLzinho. Ainda não temos nenhum detalhe oficial revelado sobre o próximo Assassin's Creed, mas ao que tudo indica, o subtítulo irá se chamar Ordens, mas pouco a pouco uma informação sai aqui e acolá e dessa vez nada mais nada menos do que o protagonista acabou vazando. Uma foto de uma camiseta tirada em uma loja da Gamespot foi publicada no Reddit e ele revelou o novo protagonista da série, Bayek. Na imagem ele está com um arco na mão direita e um escudo no braço esquerdo. Na mesma foto, a confirmação de que ele será no Egito se repete uma vez que temos hieróglifos no topo, na arte do fundo e o emblema incrementado com um olho de Ra ou um olho de Horus. O mais engraçado dessa história é que o diretor de Assassin's Creed 4, Black Flag, que supostamente está no comando do novo título, publicou em seu Twitter elogiando ela como uma bela camiseta. Será que essa é realmente oficial, galera? Vamos ficar de olho, hein? A E3 está chegando aí, e com ela vem muitas novidades, não é não? Então por que não lançar alguns cheezers para empolgar a galera? Bem, é o que a EA pensou ao lançar o novo teaser de Need for Speed no Twitter, com os dizeres, vamos começar esta festa. E sim, são apenas nuvens brancas. Apenas nuvens brancas. Bom, os fãs não curtiram muito o teaser que mostra basicamente nada, além é claro de nuvens. Porém, a conta oficial do Need for Speed apenas respondeu que eles acham nuvens fascinantes. De toda forma, a desenvolvedora prometeu liberar mais detalhes do título da EA Play que acontecerá na semana que vem, na E3, no dia 10 de junho. Portanto, se você é fã de velocidade e no melhor estilo Need for Speed, fica de olho que vai ter um novo título da série, beleza? Galera, aqui foi o Lion da Central, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas notícias. Se você gostou, deixe aquele like, deixe a sua opinião sobre este vídeo nos comentários abaixo, e é claro, compartilhe ele com os seus amigos. Não se esqueça de checar as nossas redes sociais, pois ao final estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se, e claro, não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload da Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. até mais.